Olá, hoje nós vamos falar sobre o trabalho da Associação de Mulheres Empoderadas do Monte Cristo, que atua em uma comunidade carente de Florianópolis desde 2019. E tem muita história para contar sobre esse projeto que aposta no protagonismo feminino e está mudando a realidade das famílias do local. O Rede de Inclusão já está no ar! Nossa convidada é a Jaqueline Ribeiro, ela que é presidenta da Associação de Mulheres do Monte Cristo e líder comunitária da Novo Horizonte. Olá, Jaqueline, seja bem-vinda! Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando e mostrando todo o trabalho que a gente desenvolve aqui no Monte Cristo. A gente que está feliz em poder contar essa história, que aliás, uma história que começa contigo mesmo, essa mulher que criou a associação, que surgiu antes mesmo de ser uma cooperativa e uma associação começou com o teu trabalho. Conta um pouquinho para a gente. Começou em 2018 o meu trabalho como voluntária dentro da escola dos meus filhos, aqui na comunidade. E um trabalho que foi me conquistando, porque quando você faz um trabalho voluntário de coração, você acaba se ligando, tendo uma conexão muito grande. E dentro da escola eu comecei com rodas de conversa com mães. Foi aí que eu entendi qual era o meu papel dentro da comunidade e dentro do ambiente escolar. E em 2019 eu criei, junto com algumas mães da escola, uma cooperativa, com o intuito de empoderar essas mulheres na capacitação profissional da geração de renda. Iniciamos com confeitaria e entendendo a importância do papel da mulher enquanto dona de casa, enquanto gestora da sua família, e o tanto que a gente sofre com o preconceito de que quem é mãe solteira não pode trabalhar, ou quem é casado o marido não deixa trabalhar, ou então a própria sociedade não deixa essas mulheres entrarem dentro do mercado de trabalhar. Se você tem filho, a empresa não quer te contratar porque você vai faltar por conta do filho em algum momento. Então, entendendo tudo o que acontecia nas próprias casas, nos próprios lares, chefiado por mulheres, essa demanda de ter uma capacitação profissional que também quem era mãe nova acabava que não concluía porque ia dar prioridade para o filho concluir os estudos. A gente entendeu que precisava ter algo que pudesse transformar essa mulher, empoderar essa mulher. E aí é que dentro da comunidade tem muitos projetos voltados para as crianças, para jovens, adolescentes, mas para a mulher a gente não encontra. Então, a mulher acaba ficando refém dela mesma, sabe, dos obstáculos que aparecem no dia a dia. Ah, eu não consigo fazer um curso fora porque eu tenho que cuidar da casa, cuidar do filho, dar atenção para o marido. Então, o que a gente quer mudar hoje dentro da comunidade com o nosso projeto é isso, é fazer com que a mulher olhe para dentro dela, veja a potência que ela é e consiga uma oportunidade através da gente, oferecendo os custos de capacitação que a gente oferece e ela se enxergar novamente no mercado de trabalho ou sendo a própria mantenedora da sua casa, trazendo renda para a sua casa. E aonde que esses custos acontecem? Vocês têm uma sede própria? Porque lá no começo, quando você falou, era uma mulher só guerreira, né, que no caso é você. E hoje em dia, onde que essas mulheres se encontram? Como que está o projeto? Onde que são feitos esses cursos e o acolhimento dessas mulheres da comunidade? Eu iniciei tudo dentro da minha casa, então hoje a gente tem dentro, ainda na minha casa, um espaço em que a gente recebe essas mulheres para as inscrições, para as entregas de alimento, que a gente oferece assistência social também dentro do nosso trabalho. E aí os cursos são ministrados dentro do espaço, que a gente tem um termo de parceria com a prefeitura para usar o espaço dentro da comunidade, que a prefeitura faz esse gerenciamento, e a gente tem um ateliê de costura lá, a gente oferece os cursos aos sábados nas salas utilizadas lá dentro. Então a gente tem a nossa sede, onde a gente faz a inscrição, acolhe essa mulher, quando precisa de psicóloga, atende essa mulher na sede, mas a gente tem o espaço de concessão de uso, o termo de concessão de uso com a prefeitura, para oferecer lá no espaço da prefeitura essas capacitações. E que tipo de capacitações são essas, Jaqueline? A gente oferece capacitação profissional, com cursos de corte e postura, cuidadores de idosos, arte sustentável, marketing, empreendedorismo, e oferecemos também aulas de tricô, encontros, mini projetos para socialização também dessa mulher, como aula de tricô, roda de conversas, e é isso. Todas as nossas capacitações são voltadas para a mulher, então, a gente traz o que elas nos pedem para trazer. Falando sobre os trabalhos, os projetos que acontecem lá na associação, a gente foi conhecer um deles, maravilhoso, que se chama Loja Escola de Moda Sustentável, e a gente preparou uma matéria que a gente vai assistir agora. Peças que são descartadas nas lojas por causa de pequenos defeitos ou encerramento de coleções, são enviadas à Associação de Mulheres Empoderadas do Monte Cristo através de uma parceria com o Projeto Armário Coletivo. Aqui, as mulheres arrumam as roupas e expõem na loja a preços bem atrativos. É neste espaço que as integrantes do programa Escola de Moda colocam em prática todo aprendizado teórico e prático sobre vendas e empreendedorismo que aprendem na associação. Um verdadeiro laboratório para o mercado de trabalho. A Tamires é uma das alunas e está ansiosa para colocar em prática tudo o que aprendeu por aqui. Aprendendo, mexer no caixa, atender, que vai ser bom para mim, para o meu futuro. Se um dia eu quiser trabalhar em outras lojas, eu já vou estar sabendo, tendo essa prática toda por causa do curso. São nove meses de muito aprendizado sobre empreendedorismo e empregabilidade. A Sibeli é uma das professoras voluntárias do programa. Poder trazer mais clareza para essas meninas, ainda mais que elas são super jovens, estão começando toda a vida profissional agora. Então, primeiro que o objetivo maior é que elas se sintam abraçadas mesmo e que elas entendam que elas têm suporte dentro da associação. O que representa é entender que tem meninas aqui que já começaram isso e já empreenderam e já tem renda então a gente vê a diferença que a gente faz na vida delas. O projeto Loja Escola de Moda Sustentável é gratuito e ofertado para mulheres do Monte Cristo como a Franciele, mulher empoderada e empreendedora. Eu já faço parte da associação, já faço parte da AMO, sou voluntária na AMO e agora vou estar junto com as meninas no projeto, nesse novo projeto, nesse novo trabalho. É uma experiência a mais para mim mais conhecimento na área de venda de atender os clientes que vai beneficiar no meu negócio também. Que projeto bacana, hein, Jaqueline? A gente vê ali as mulheres, o depoimento delas e toda essa parceria também para que o projeto aconteça. sim, sim, é muito importante. Hoje, o projeto Loja Escola é um projeto em parceria com o Armário Coletivo da Karina Zagonel e é o primeiro, é a primeira loja escola de moda sustentável do Brasil e com... É muito importante para a gente estar trazendo esse projeto porque são as mulheres que passaram pelas qualificações, pelos trabalhos envolvidos no ano passado na associação, pelos cursos, que hoje estão colocando em prática tudo o que aprenderam. São mulheres que vão passar pela formação durante esses nove meses, vão sair com um currículo com muito valor agregado, vão sair formadas mesmo, mulheres super capacitadas que terão desenvolvido tudo isso e, claro, experiência profissional também, né? É o que a gente está oferecendo para essas mulheres. Muito bacana. E quantas mulheres já passaram pela associação em todos os cursos? Já se tem uma média? Sim, ano passado a gente formou mais de 208 mulheres, foram 208 mulheres com capacitação profissional e empregabilidade nos cursos que a gente ofereceu. a gente ofereceu gastronomia, saboaria, corte-costura, cuidador de idoso, empreendedorismo, marketing, computação, design gráfico. Esses foram todos os cursos que a gente ofereceu ano passado e essas mulheres receberam ao final do curso a certificação com direito a formatura, a mostrar para a família, a mostrar para a família a importância do que é continuar estudando, que é se dedicado. E era isso mesmo que eu ia te perguntar, porque você conte a história de uma mulher que agora você lembre, e que chegou no projeto e que hoje tem sua renda, tem tudo isso que a gente estava falando antes, a gente está falando aqui sobre uma comunidade carente de Florianópolis, a Jaqueline já trouxe para a gente o que acontece com essas mulheres que muitas vezes elas nem têm como trabalhar porque não têm esse apoio, essa rede de apoio e também a questão dos filhos. Conta para a gente uma história que você lembra de uma mulher porque às vezes a gente ouvindo uma história a gente vai entender um pouquinho melhor esse projeto. Eu vou trazer a história da Fran, a Fran que hoje é gerente como vocês acabaram de ver na reportagem, a Fran que hoje vai fazer a gestão dessas mulheres dentro da loja, a Fran é um dos nossos maiores cases de sucesso porque ela começou, ela era uma dona de casa, ela sonhava o sonho do marido, essa é uma fala muito importante dela quando a gente conversa, eu sonhava o sonho do meu marido e a partir do momento em que ela começou a se empoderar através de um curso de costura que a gente ofereceu, ela foi uma das primeiras alunas do curso de costura, ela começou a ter um olhar para dentro da casa dela, a importância de estudar, ela é mãe de cinco filhos, a importância de mostrar para os filhos o estudo que é o conhecimento, a Fran montou um ateliê, a Fran montou uma marca de sabonete artesanal, hoje a Fran faz curso de inglês fora e um dos sonhos dela é ir para os Estados Unidos e ela vai realizar esse sonho e hoje a Fran está empoderando mulheres, hoje é ela que está coordenando o dia a dia dessas mulheres na loja ali, sabe, está sendo a gestora da loja. Sabia que a Jaqueline contando para nós uma história, a gente ia entender a importância mesmo desse projeto, as mulheres estão sonhando e realizando os próprios sonhos, né, Jaqueline, igual você colocou aqui, né, mas para que isso continue, para que mais mulheres possam ter histórias contadas como essa da Fran, como que as pessoas podem ajudar o projeto de vocês, Jaqueline? Hoje a gente está nas redes sociais, vocês podem divulgar nossas redes sociais, nosso Instagram, a gente tem uma campanha chamada Mil Amigos, que são pessoas que nos ajudam mensalmente com 20 reais para que a gente continue trazendo essas oportunidades, pagando profissionais, melhorando a qualidade do nosso atendimento e do nosso trabalho dentro da comunidade. essa é uma campanha que é uma campanha simbólica, que com 20 reais por mês, você consegue trazer uma transformação para uma mulher dentro da comunidade. É, 20 reais, gente, vale a pena o projeto, o projeto também está de portas abertas, né, para que pessoas possam conhecer. Sim, a gente está de portas abertas, todo mundo que quiser vem conhecer de perto, ajudar, ser um voluntário, quem sabe fazer essa troca com a gente, muitas vezes a gente, ah, eu sou qualificado em mídias sociais, nossa, a Amo precisa de mídias sociais, ah, eu tenho um pouquinho de informática, vem trazer o seu, a sua forma de ajudar também para que essa troca que é muito valiosa, que é muito incrível, também nos ajuda e nos fortalece. legal, obrigada, Jaqueline, nosso tempo é curto, mas acho que a gente conseguiu dar o recado aqui, que as mulheres, né, quando a gente se abraça, mais mulheres se abraçam juntos, tudo fica possível, né? É verdade, eu que agradeço, muito obrigada mesmo de coração por estar aí mostrando um pouquinho do nosso trabalho, que é muito importante que mais pessoas conheçam e mais pessoas apoiem, mais pessoas acreditem na potência que a mulher dentro do seu contexto de vulnerabilidade tem. Obrigada, a gente vai deixar aqui então os contatos, né, da associação para que você possa conhecer mais o trabalho delas e também, quem sabe, aí abraçar essas mulheres. Eu encontro você no próximo Rede de Inclusão com uma nova história. Até lá! Legenda Adriana Zanotto